Ai, segunda parte do vídeo, o Filipinho apelão chegou. Tamo aonde, meu cria? Carna tenda, segunda parte. Doutor Felipe fez uma bacharia na primeira parte, que hoje na segunda parte vai ter mais loucurinha, hein? Vamos chegar na mulherada, carna tenda, neoquímica, putaria. Que climão, hein, pai? Oi? Que climão. É, assessor. Quer comer meu botão? Vixe, assim é. Mais bebida é pronta, cê sabe? Bebida? É. Vira a esquerda e o direito tem um túnel lá embaixo, só um segredo. Pode passar? Pode passar. Mas espera aqui, que daqui a pouco eu volto aqui, cê pode esperar aí? Tá, beleza, eu vou... Espera aqui sentado. Sentado como? Espera, faz um piquenique aí. É, e você, e as minhas, as minhas tá pegando? Você é cansado? Vamo aí, vamo aí, vamo aí, pê as minhas. Sim. Você tem... Oxi, tu gosta de mulher? Oxi, eu gosto, você não gosta não? Oxi, tu não é tchola? Eu não, cê é louco. Tu gostou de mim, pai? Ah, cê é suave, mano. Cê é suavão também. Cê é suavão. Sayonara, que a porta bata na bunda da tua bunda. Eita, eita que bafafarra. Entrevista séria pra Globo. Entrevista séria pra Globo. Qual que é seu tipo de cara? Gay. Gay? Gay. E eu sou? Cabelo comprido, que cê olha e não sabe gênero. Branco? Tanto faz. Tu é japonesa? Tô. Konnichiwa. Shori Mori Karata? Kokô, Shokomoro Korata? Okarimashita. Não. Okarimashita. Cê não quer, cê não me acha atraente. Cê não tem cara de viado. Hehehe. Tá gravando o homem? Tá gravando o homem, pai? Tá gravando o homem, pai? Grava o homem, pai. Vai dar view, vai dar view. Gostaram do meu tipo de dança, meus amores? Ótimo, adorei. Sou doutor Felipe, sou mestre em filosofia. Que ótimo, muito bom, muito bom. Eu consigo entender um pouco sobre as mulheres, sabe? Entendi, certo. Pela minha aura, eu entendo que você é uma ruiva natural, né? Já errou. Errei? Errou. Errou. Formado. Errou. Ainda bem que errou, é pra parecer natural mesmo. Natural? Como é teu nome? Isabelle. Já pegou quem tem fogo na bunda? Não. Mas não vai ser hoje. Que climão, hein? Pois é. Quer quebrar esse climão? Não, obrigada. Como assim? Deixa o clima rolar. Vai voar água! Vai voar água! O que é voar água é brincadeira. Meu empresário! Cadê meus 90% safado? Massa cinzenta! Eu já falei que eu quero festa! Pega a água em balão! Massa cinzenta! Caramba, 90% safado! Você quer quanto? 90% O que ele vai me roubar é brincadeira. Aí meus amores, eu sou de todas hoje. Hoje eu sou de todas. Parabéns! Eu vou me jogar pra todas. Porque ela tá traindo. Vamos pro povão, pai. Vamos pra loucura. Eu sou de todas, eu sou de todas hoje. Eu sou de todas. Já pegou lambari? Tô vendendo trinca-ferro! 3,50 o trinca-ferro! Tô vendendo trinca-ferro! Vai falar que você não lembra de mim. Vamos começar nisso a arrumar. Já comi. Arruma uma premia pra você que faz. O que ele faz isso, Dilma? Tá traindo? Eu sou de todas! Ele pegou a doelha! Ele pegou a doelha! Comigo não! Comigo não! Meus amores! Eu te conheço! Você me conhece? É o Poder da Fama. Apareci na Globo, na Record, na SBT. Qual o programa que tu viu lá? Na Globo. Na Globo, não. Eu fiz uns filminhos de merda lá. Ah, tá. Já pegou a toa da Globo? Nunca. Nossa! Eu sou a toa da Globo. Você vai ficar cantando em mim e eu namoro. Namora? Com ela! Com ela! Beijo aí! Beijo! 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 Agora nós quatro! Mulher casado não se passa cantado. Você ia passar. Isso é maravilhoso. Se quiser atrair, eu tô aqui, ó. Você tá ligado que não tem necessidade. É brincadeira. Você ia me bater, meus fãs iam te atacar. Não ia bater, não, gente! Você é um pouco raivosa, né? Não! Jamais! Tomara que essa amizade acabe. Que amizade? É namoro! É namoro mesmo? Sem zoar! Sem zoar! Então eu dei bola fora. Deu mesmo! Como eu dou bola dentro? 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 Eu não sei! Como eu dou bola dentro? Não vai dar, não vai dar. Como eu dou bola dentro? Você é zica! Que que é isso? Namorando? Não! Ficando! Como assim? Mas irmão, você... Você não tava com outra? Olha aqui! Que que é isso? Você não tava com outra! Que isso, cara? Eu te trombei a três olhos atrás. Três olhos atrás. Beija ela aí, beija ela aí. Ela não vai querer beijar ela. E eu? Olha lá que é. Gosto! Será? Chega aí! Chega aí! Chama ela! Ele liberou! Liberou o que? Eu te liberei ela não! Falei, tem que calar! Celina vai embora! Eu e ela! Não entendi, véi! Ele quer te beijar! Mas eu não vou deixar! Eita! Parte 2! Deixa pra dar um milhão de vida aí! Eu vou pegar um milhão! Eu sair nessa merda vai dar uma bosta de cair! Irmão! Que a galera ia te atacar! É brincadeira! É brincadeira galera! Aqui! Ele não ia deixar! Olha aqui! Você não lembra, mas eu te trombei em todos os rolês universitários do ano passado! Eu tô em todas! Mas ela ia, hein! Deixa eu ver! Mas ela ia, hein! Ela ia, ela ia! Você viu? Ela deu o pedalo a Robinho! Irmão! Você viu essa cena? Esse pedalo a Robinho foi... Irmão! Ela tava correndo e ia! Depois a culpa é minha! Depois a culpa é minha! Depois a culpa é minha! Depois eu que sou talarico! Depois a culpa é minha! Chega nela! E quem? Quem pai? Hello baby! Oi! Tá com calorzinho? Tô morrendo! Deixa eu fazer aqui pra cá! Tudo bem? Tá melhor? Tudo bem! Tudo melhor! Solteira? Infelizmente! Eu também! Mas nesse carnaval eu quero namorar! Ah é? É! O que você vai fazer? Eu e você! Ah é? Só respira um pouco! Só respira mais! Quer descansar? Quero! Descansa um pouco aí! Vamos dar um minuto pra ela descansar um pouquinho antes do beijo! Antes de você sentir o poder da fama, descansa! E agora? E agora coelhinho? Oi? E agora? Não! Eu tô melhor! O que é isso? Beijinho! Você melhorou né? Eu também! Tô bem melhor! Tava bem cansado também! Só um selinho! Se ele não dá tanta view! Não dá o que? Não dá tanta view! Que que é isso? Visualização! É onde eu pago a minha... Onde eu pago o meu aluguel! Confira em mim! Você confira em mim? Confira em mim! Confira em mim! Por que? Selinho de vó! Eita! Eita! Diz que o Brasil gosta! Eita que a audiência vai subir agora! A audiência vai subir! Me grava aí que vai dar view! Aí o povo tá doido aqui! Bolsa! Sou meu galo! Vai estudar? Vou paraquedas! De cocaína! Que? 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 Se a polícia federal pega! Que aí cachorro? Aê! Eu sou doutor de nutrição! Vejo que você usa muita bomba! Coitado! Sai fora! Tem que parar com isso! É natural fio! Dá problema no coração! É natural! Meu vô, meu cachorro morreu assim! Aqui é natural! Eu tô mostrando de falar dele! Uhuh! Uhuh! Tranquilo rapaziada! Tudo bem? Quase hein! Quase! Quase! Meu cachorro morreu disso aqui ó! Do que? Ô irmãos! Isso aqui! Primeiramente! Eu só quero saber do poder da fama! Certo? Eita! Não! Antes que o que? O poder da fama só o homem tem! Está... O filho de Poseidon? É um só! Uhuh! Certo parceiro? Está aqui presente! Uhuh! Batmão! Ei! 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 Doutora! Me cura! Doutora! Famoso! Doutora! Poder da fama! Famoso! 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 Doutora! Cuspiu! Sai fora! Ae! É o corte do jaca! É! Sabe com o que eu aprendi irmão? Com você! Lutador de Kung Fu profissional! Anônimo! 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 Eu fico até maluco! Tanto anônimo aqui pai! Puxa! A mina tá de merda! Nunca peguei uma doutora! O que? Cafado nunca que eu sou fiel! Só trai 3 vezes só mas eu errei! Não! Errou foi moleque! Quem não erra? Quem nunca errou numa piroca? Quem nunca errou? Responde isso! Quem nunca chupou sem querer? Às vezes tropeça! Tropeçou! Tropeça aí! Tropeçou caiu! Tropeça aí! Suspeito! Às vezes acontece! Tropeça aí! Deus abençoe! Acontece! É aprendizado! Aprendeu? Aprendi! Eu aprendi a não tropeçar! Eu tropecei umas 4 vezes mas foi aprendizado na minha vida! O tanto que eu tropecei aqui, o tanto de mulher feia é brincadeira! Tô tropeçando toda hora! Toda mulher feia que tem parrota é brincadeira! Vou naquela ali! Fala pra ele que eu te amo! Mano é! Eu te amo! 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 Eslebedece! Falando em inglês! Não! É alemão! Alemão? Ele vai te passar a cantada! Passa aí! Fala! Moça! Eu não sou o cavalinho! Miau! Continua! Eu não sou o cavalinho! Você pode sentar em mim! Foi muito ruim! Quato é pai! Quato é pai! Quato é pai! Foi o quê? Ó! É um patinho furado da hora! Eu me esforcei! Porque eu não tenho motivação! Mas pego mais mulher que você! Não, obrigada! Mas foi boa! Tomou um fora! Tropeçou! Tropeçou! Errei! Errei! Fui moleque! Quem nunca erra né pai? Emocionei! Tá encostando em mim pai! Tá encostando em mim pai! Ai meu Deus! Segurança! Meu dente é igual a você! Você tem leite no dente igual eu pai! É igual a você! Mano! Eu te assisto todo! Eu almoço e tá assistindo! Você almoço eu falando as merdas? Eu já assisti! Eita! Que abraço! Um abraço! Se continuar eu levo no motel! É o quê pai? Ele tá se soltando igual uma paniquete! Se levar assim mais um pouquinho eu levar pro motel! Eu sou do passado! Eu sou sorriso no presente! Se permitir! Foder não! Senão da consta! Aeee! Você é Fumoso! Eita! Coisa boa! Maravilhosa hein! Vai aparecer lá! É Calypso? Não! Eu vou comer um tacacá! Ficar! 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 Ficar de boa! É Calypso! Achei linda hein! É mesmo? Maravilhosa! Bombonzinho! Catinha! Obrigada! Maravilhosa! Muito obrigada! Eu nunca te trairia! Nunca! Nunca! Você tá traindo aqui! Você é louco! Meu trabalho é sério! Eu queria te beijar técnico! Eu queria te beijar técnico! Quer saber! É mesmo? É! Quer sentir o poder da fama? Não senti ainda! Beijando você vai sentir! Não senti! Não senti! Se você beijar você vai sentir muito! Muito? Muito! Hoje não! Que isso! Que isso garoto! Beijinho lento assim ó! Hoje não amigo! Tô me dando fora! Eu! Famoso! Isso é absurdo! Doutor Felipe! Isso é absurdo! Eu não te quero mais! Tão foda-se! Beijar pelo amor de Deus! Beijar quero mijar! Pega ela! Mijona! Mijona! Pode falar que eu que fui a mijona no fanfarra! É as mesmas piadas! Eu uso as mesmas né? Vai se fuder! Beijinho! Beijinho! Eu não vou sair com uma mijona igual no fanfarra! Mas ela vai sair ó! Elas tem que conhecer o caderninho do Felipinho com as piadinhas! Porque ela conhece todo o meu roteiro! Tchau! Tchau! Corta editor! Corta elas! Tchau! Corta elas! É! E tá traído! Falando sobre o que? Sobre o menino bonito na fila! Eu né? Era eu! Posso dizer que mano! Hoje eu tô facinho hoje! Tá facinho? Hoje tô facinho! Cê me viu? Tô facinho! Que isso? Power Ranger azul! Tá me tirando? Tô de avatar! Que Power Ranger azul! Já me senti ofendida já! Por que? Foi bonitinho! Eu sou um cara fofo! Percebi! Percebi! Tá facinho! Tá fofo! Hoje eu tô facinho! Hoje eu vou jogar pra todo mundo! Hoje eu vou jogar bunda em todo mundo! Hoje eu vou jogar bunda pra todo mundo! Que? Hoje eu vou jogar minha bunda pra todo mundo! É! Vou jogar pra jogo! Tá consigo ver! Posso jogar pra você? Tô suave amigo! Quase que eu jogo pra ela! Dagoberto Gameplay 1, 2, 3, 4, 5, 25, 21! Ó chama lá! Dagoberto Gameplay! Me gravando aqui ó! Gravando o homem aí ó! Fala mesmo! Direito autoral rapaz! É isso daí! Vou processar! Nós que tá! Um beijo pra minha avó! Pro meu namorado! Deus abençoe! Quase que... Eu desenrolei! Eu desenrolei! Eu quero... E tu? Se um anjo... Eu namoro! Se um anjo desse não pega esse gato! Cê vai! Eita! 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 Ele é gato? Ele é! Ele é! É meu amigo! É meu amigo! É meu amigo! Quase que solta franga! Cê é zica! Nossa! Cê aparece tipo muito no meu tiktok cuzão! Aê cabelinho! Cê é o zica viado! Você é o zica! Você é o zica viado! Vou ganhar o que? Mamada, beijo... Não, não! Só vim te elogiar porque cê é o cara! Cê não trouxe mulher? Eu trouxe, mas... Uma eu tô pegando e outra meu amigo tá pegando! Então... Eu pego o que você tá pegando e da tua mesma! Ah, não! A gente não é brother! Eu vim te elogiar e cê vai dar uma dessa! A gente não é brother! Eu namoro! A gente não é brother! Pra caralho! Eu namoro! E aí? Oi, Fê! Sucesso excelente! Tudo bom? Tudo e você? Letícia? Não! Maria? Errou! Fernanda? Não, cê consegue, vai! Sumira! Vai não! Tá de que? Egípcio? É um apelido, bem diferente! Kurama! Acertou! Eu lembro bem, eu lembro bem de você! Eu lembro bem de você! Conheço muito bem! Lat! Uau, uau! E aí? Que era você, vida! Hoje é teu dia de me dar recompensa! Recompensa? Recompensa do quê? Beijinho na boca! Aham! Pra você sair da mídia! Pra mim sair da mídia? Tá muito fora da mídia! Você tá muito fora! Tô muito fora da mídia? Muito! Eu tô muito, na verdade! Ó o povo aí! Olha os fã aí, ó! Minha prima! Minha melhora de fã! A irmã aprovou! A irmã aprovou! Já aprovou, irmã? Aprovou o quê? Aprovou, aprovou! Aprovou! Chega nela! Ó, chega aí! É, amiga, de verdade! Se eu fosse, você não chegava! Eita! O que o público não vai gostar dela? Pelaquina! Vou te falar agora! Meu amigo tava hoje no morrolo! A mina terminou com ele hoje! Que história triste! Você vai arranjar alguém pra ele? Qual é o nome dele? Fabrício! 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 Que bafafá! Que bafafá que eu tô ouvindo aqui! Bafafá, parça! Que bafafá que eu tô ouvindo aqui! Bafafá, parça! Tô sentindo cheirinho de traição! 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 Aqui não! Aqui não! Aqui não! É aqui não! Tô sentindo de novo! Foi mal, pai! Foi mal! De novo, tô sentindo! Até correu! Até correu! Eu já tava pegando ela agora, caralho! Sabe o que é o pior? Pegou? Peguei também! Pegou? Não pegou! Eu não vi você pegando, caralho! Depois me liga! Depois me liga! Tem um milhão! Tem um milhão! Quase que ela bota ele pra fora! Quase! Olha o seu tesouro aqui! Quê? Seu tesouro aqui, ó! Leva o tijolo! Leva o tesouro! Leva o tesouro! Leva o tesouro! É homem! É homem! Nossa! Que climão! Ele tá cacheadinho! Eu tô abrindo mão! Tô abrindo mão! Entendeu? Pessoal que vale a pena! Você pra mim é como um herói! Eu te considero muito! Deixa que eu faça a minha parte! Lembra da arena! Lembra da arena! Lembra da arena! Você é maravilhosa! Obrigada! Tá namorando? Não! Mas depende! Mas... Hoje eu abro mão pra você! Você abre pra... Eu acho que é assim! Então, mas eu vou passar uma cantadinha bem pouco! Eu sou fofo! Posso passar? Yeah! Pode! Pode! Já tá rindo já! Já tá rindo com o homem! Não! Mas eu rir não é difícil não! Vai, vai aí! Você come rato? Não! Essa eu já conheço! Manda outra! E você é uma gatinha! Não! Miau! Boa! Lutador de kang-fu! Miau! Não merece um beijo! Como assim? Não merece! Foi carismático! Ela é carismática! Carisma com carisma! Um beijo é bom! Um beijo é bom! Foi ruim! Foi ruim! Ocelinho! Pode ser ocelinho! Ocelinho lentinho! Ocelinho! Outro! Esse cara é tremendo satan! Ele pegou em ti, velho! Vai! Ele pegou em mim! Ele pegou em mim! Vou fora de ninguém não! Ele pegou em nossa amiga! E vou pegar de novo! Ment! Fala que eu sou rico na próxima! Ele é rico! Fala que eu estou no big brother! Ele é rico! Não! No big brother eu .. Ele tá no big brother! Nossa, tchau meu amor, te trairia todo dia, dá aquela piscadinha, dá aquela piscadinha de malandar, de quem trai, tá com ela não né, fala que tá pra pegar o milhão, tá né, dá aquela piscadinha, dá aquela piscadinha, nossa que climão hein, que calor, que vontade de sambar, que vontade de sambar, parece a Tóquio, parece a Tóquio dela na casa de papel, vai dormir, vai dormir, vai dormir, sai, tá me atrapalhando, sai, parece a Tóquio dela na casa de papel, obrigada, eu já vi, já assistiu, tá gravando aí ó, vai aí pra galera, o público vai gostar de você, cabelo curtinho, dança aí pro povo, já vai dançar pro público aí, já vai dançar, já vai dançar pro público aí, pai, beijinho para a gente, bora? E lá dá lindo, e bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 lá dá lindo, e bela tchau, e bela tchau, bela tchau, 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 peguei a Tóquio do La Casa de Papel, pai, ó meu vouch aqui ó, agora eu vou apelar, ah não, você de novo não, amigo, vai no vídeo, eu não gosto de mim, o que que tá escrito aqui, bota na pipoquinha, bota, posso? Oi? Posso? Posso o que? Botar na pipoquinha, é o que? Posso botar na pipoquinha? Pode, qualquer um do baile que pedir pra botar na pipoquinha pode, porque eu sou humilde, não tem como eu dar pra você e seu amigo ficar olhando, eita, então dá pra dois, com certeza, é um, é um no cu, eita, É sobre isso e bota na pipoquinha, ele vai botar na pipoquinha, sem pipocas. Manda um abraço pro Serjão, Serjão vou comer teu botão. Eita meu Deus, adoro, adoro, vai Augustinho Carrara, vai Augustinho. Eita, você tem o poder da fama, hein? Eu? Você assiste muito homem. Volteira? Sou casada com ele. Que ficou o climão. Olha pra quem a gente comeu e desfaça. Tira esse cara daqui chato pra caralho. Miau! Fiz nada não, pai. Fiz nada não, sou do povo. Fiz nada não, sou do povo. Segurança! Chegou quantas, rapaz? Três homem e dois trancos. Posso dar um tapa? Felicinho! Eita, sabe meu nome. Tudo bom? Que encontro? É o reencontro do amor, né? É igual aquele filme lá. Ah, que filme? Você me olha com brilho, o que é isso? É que eu sou brilhosa. Você é fã do homem? Ativa aí o poder da fama. Posso ativar? Pode ativar. Espaço! Espaço, meu povo! Espaço! Espaço! Que eu vou ativar o poder! Poder na fama! Todo dia! É isso, seguidores! Ae, manda um beijo pra minha namorada, que ela tá assistindo. Fala pra ela da próxima vez, hein, também. Ae, a gente, quem tá... Trisão? Aham! Nunca fiz o trisão na minha vida! Pode ser a primeira vez. Isso vai dar um bafafá! Ah, rapaz! Vai dar um bafafá! Vai dar um bafafá! Se minha mulher ver eu traindo, vai dar um bafafá! O que é isso? Sai! 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 O que você vai trair é brincadeira! Sabe meu bordão todo, hein? Lógico! O que você vai trair é... Brincadeira! Brincadeira! Ei, tu tá toda bonitinha! Eita, te beijaram! Quase que você cai! O poder da fama? Sabe meu bordão todo! Hoje é dia de trair! Hoje é dia de trair! Ae, abaixa as calças aí! É? Abaixa as calças aí! É, não pode, não pode, pai! Não pode! Eu vou aboconhar! Se fosse mulher, eu abaixava! E aí? Hoje é dia de trair a mulher! Vamos trair! Hoje é dia de trair! Eu vou ensinar pra você agora! Você tá duvidando do poder da fama, irmão? Você é 01! Você tá duvidando! 01! Olha o mosquitão! Olha o mosquitão no seu bolso aqui! Olha o mosquitão no bolso dele! Olha o mosquitão no bolso dele! Olha o mosquitão no bolso dele! Pega! Vamos tirar ele do bolso! Vamos tirar! Tira, tira! Vou botar no teu! Vou botar no teu! Pronto! Passa um pouco da poder da fama! Você vai chegar na mina e vai falar eu trairia você muito! Só isso! Poder da fama! Chega! Vai nessa! Escolhe! 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 A gente trairia muito mesmo! Gostou? Foi boa, né? Ai! Ai! De novo você, cara! Eu não gosto do bolso! Hater! Hater! Se fosse trabalhadora, ela ia pular em você, meu irmão! Você tá bonito, pai! Você tá ridículo, mas... Puxa! Você passou o poder da fama, já é! Agora sai correndo! Vai pulando pro bolo! Pula no povo! Vai pulando pro bolo! Não passa o poder, meu irmão! Sentiu, sentiu! Poder da fama! Oxi, você é louco! Você é famoso, caralho! Chicletinho, pai! Pô, amigo! Na última você pegou a primeira do parceiro! Chupa meu pinurito, pai! Chupa! Conteúdo, pai! Você é louco! Conteúdo, pai! Eu sou comediante! Eu faço brincadeira, irmão! É isso mesmo! Você não entendeu! Só porque eu mandei ele chupar, pai! Que que tem? Que que tem? Que que tem? Que presente! Pegou a prima do parceiro! Peguei a prima de quem? Parceiro, velho! Que eu vou pegar, rapaz! Não, Fabiá, você pegou minha prima agora! Que é isso? Toda hora vocês inventam essa história! Aí eu saio como talarico! Não! Você tá metendo o foda, velho! Lá não! Aí! Sabe o que eu vou te dar de presente? Pirulito da fama! Ó! Vou chupar ou não? Chupa aí! Chupa aí, pai! Chupa aí, pai! Chupa gostoso! Chupa gostoso! Tá bravo! Chupa! Chupa todinho, pai! Faz do jeitinho que eu gosto! Igual fiz com a sua prima! Caiu! Lutador aqui, ó! Lutador de Kung Fu aqui, ó! Ele adora lutador de Kung Fu! Eu sou o mestre Muay Thai! Olha a espada aqui, ó! Esse aqui é o bambu! Deus abençoe vocês! Poder da fama! Um homem, paramos o rolê!